A gente volta a falar de acidentes aqui no Balanço Geral, né? Porque neste feriado de 2 de outubro, dois casos foram registrados em Taflottoni nesta quarta-feira. Um foi agora há pouco, né? E duas pessoas morreram depois que uma bicicleta perdeu o controle e bateu contra um muro no bairro Vila Barreiros. Gente do céu! O outro aconteceu de madrugada. O Fantoni tem detalhes desses casos. Conta pra gente aí, Fantoni. Duas pessoas morreram num acidente envolvendo uma bicicleta. Segundo informações, a ciclista descia a Avenida Altamira Nunes Leite, aqui na Vila Barreiros, na zona sul de Taflottoni, quando perdeu o controle direcional e bateu contra o muro de um prédio. O Tenente Marcílio está aqui no local, ele que está comandando a operação. Os corpos já foram recolhidos até o IML de Taflottoni. E aqui no local, a polícia está fazendo os levantamentos para saber o que aconteceu. Deixa eu conversar aqui com o Nascimento. Nascimento, é uma mulher e uma criança? A princípio são dois adolescentes. A gente não pode identificar 100%, mas a princípio são dois adolescentes. Um seco feminino e um seco masculino. Estavam descendo aqui a Altamira Nunes Leite. O próximo aqui é o número 191. Eles perderam o controle da bicicleta, do veículo bicicleta, e veio a chocar na parede aí. Colidiu de frente, frontal na parede da residência aqui do 194. Não houve nem condição de socorrer. Quando nós chegamos aqui no local, o SAMU já tinha tomado as suas precauções aí quanto ao caso, mas já constatando o óbito dos dois, tanto o seco feminino como o seco masculino. Esse tipo de acidente, essa violência toda é comum aqui no local, Sargento Nascimento? É porque às vezes a bicicleta, né, pega uma velocidade, como estava dois na bicicleta, a princípio a menina estava conduzindo, segundo informações aqui, o rapaz estava na garupa, né, o adolescente. Aí, a princípio, eles perderam o controle mesmo e veio a chocar nessa parede aqui, do lado esquerdo da via, é, da 194, aproximadamente, aqui do local do acidente. Agradecer ao Sargento Nascimento pelas informações. Lembrando que esse é o segundo acidente com vítima fatal em Teoflotone, em menos de 12 horas. Na madrugada de hoje, o motorista de um automóvel, ele bateu violentamente de frente contra uma carreta na BR-116. Nós temos as imagens, esse acidente aconteceu no perímetro urbano de Teoflotone. Segundo informações, o motorista, ele estava com amigos em um estabelecimento e, quando saiu do local, ele, segundo informações, saiu com velocidade incompatível com a via e bateu de frente contra uma carreta. Ele até foi socorrido, houve uma tentativa de socorro, mas, infelizmente, ele morreu. Então, é uma situação inusitada no feriado do 12 de outubro, dois acidentes com vítimas fatais em Teoflotone. Esse aqui na Vila Barreiros, na zona sul da cidade, e o outro na BR-116, no perímetro urbano de Teoflotone. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni. Que tragédia, né? Fantoni. Fantoni.